O Brasil estreou com o pé direito e colocou as hermanas pra dançar. Mas agora, o adversário é outro e as nossas meninas querem o primeiro lugar no grupo. Nesta terça, seis da tarde, Uruguai e Brasil, direto da Colômbia. É mais um clássico pela Copa América Feminina. E você só vê aqui, no SBT. E você só vê aqui, no SBT.